Fala galera, como é que vocês estão? Vocês perceberam que os conteúdos de música aqui deste canal voltaram todos? Tô super feliz, já fiz vários vídeos musicais aqui com temas incríveis, gente, cantores que tem vozes esquisitas, cantores que tem vozes parecidas, cantor brasileiro que tem a voz parecida com a voz de gringo, e participantes de reality show. Gente, tem muito vídeo musical aqui, vocês sabem, é um canal de música, mas também fala um pouquinho de lifestyle, mistura tudo, e agora os vídeos de música estão voltando com mais frequência, e hoje eu vim falar sobre cinco participantes do Raul Gil que fizeram um sucesso ao longo desses anos, mas que não estão tão no auge assim, quanto, por exemplo, uma Gabriela Rocha da vida, quem mais? Que era do Raul Gil e tá tipo... Tem a Beca Costa que canta, né? Tipo, tem vários que estão super aí cantando, tem uns que ficam mais no auge, outros que ficam menos, mas esses aqui, particularmente eu, fazia tempo que não ouvia falar, então eu vou contar pra vocês que fim levou. Eu vou contar pra vocês, mas antes de tudo, ó, já clica no like pra me ajudar, vou esperar. Clicou no like? Gente, isso não é balela de youtuber, tá? Tipo, ai, clica no like, que tem que falar tudo no começo de vídeo, não. Realmente ajuda, então se você gosta do meu trabalho, se você gostou do meu canal, além de se inscrever, clica no like pra me ajudar, que é de muita valia, tá bom? Então, roda a vinheta, chega de enrolação! Voltamos dessa vinheta maravilhosa e vamos pro quinto lugar, que é quem, gente? Quem? Irineu, você não sabe nem eu. Rapaz, tá certo isso. Brenda dos Santos. Brenda dos Santos brilhou ali no auge, em meados de 2012, 2011, por aí, nos Jovens Talentos. Ela ganhou em primeiro lugar, ficou disputando com a Amanda Neves. A Amanda Neves ficou em segundo lugar, que era uma cantora que cantava ópera. E a Brenda, ela gravou alguns CDs depois, né, pela Sony Music. Mas eu tinha os dois CDs da Brenda dos Santos, gosto muito, a voz dela é incrível. Gravou esses dois CDs, depois gravou mais alguns singles e depois ficou aquela incógnita, se ela tava gravando ainda, se não estava. Pois eu trago notícias pra vocês da Brenda dos Santos. Hoje em dia ela mora no Canadá, se casou com um rapaz chamado Cadu. E ela tá lá no Canadá, ela não grava mais tanto quanto antes, às vezes ela grava alguns covers, alguma coisa, mas não está focada integralmente na carreira de cantora. Pesquisas afirmam que esta pessoa é a mais fofoqueira do Brasil. Ela lançou, né, por algum tempo algumas músicas, mas ela não trabalha somente hoje em dia com música, né, o que é uma pena. Mas assim, pelo que eu vejo, né, gente, não sei se foi o caso da Brenda, mas já sendo meio fofoqueira, já falando. Fofoqueira. Oh, cara, de novo! É que essas gravadoras grandes aí, tipo Sony Music e tal, se você é um cantor que não dá tantos números alarmantes, você fica numa espécie de geladeira, infelizmente. Não só a Sony Music, tá, gente? Mas muitas gravadoras que ficam numa espécie de geladeira ali, que chove no bolha. E aí, às vezes, eu acho que isso acaba desanimando os cantores. Então, pode ter sido que isso aconteceu, infelizmente. Mas a Sony Music é uma excelente gravadora, todo mundo sabe? Uma das melhores do Brasil e do mundo. E a Brenda também é uma excelente cantora. E eu quero ouvir novas músicas da Brenda Cinda, não desistir, viu? Oi, gente, voltamos aqui. Tudo bom? Voltamos aqui para dar continuidade ao nosso Porque estamos aqui no Canadá. Sim. Casamos, eu e o Carlos, né? Recapitulando aí o que a gente falou no outro vídeo. Casamos. Estava muito difícil nossa vida financeira. Vendemos o apartamento. Comecei a trabalhar, né? Falei pro Carlos assim, falei, Carlos, não quero mais cantar profissionalmente. Enfim, decidimos começar o projeto sempre colocando o Senhor no centro. Deus, queremos fazer a sua vontade, Jesus. Queremos fazer aquilo que o Senhor quer. Isso foi muito notório em todo esse processo, né? Mas a gente quer deixar aqui que Deus, Ele esteve presente em todas as etapas da nossa vida. O mundo está na palma de tuas mãos E a terra é o estrado dos teus pés Universo Quarto lugar Rick Valen Gente, ele fez muito sucesso em meados dos anos 2000 ali no programa How Gio Ele era uma das vozes mais cotadas, assim, mais cogitadas Todo mundo falava da voz dele Eu nem sabia exatamente quem era quando eu era meio criança, assim Eu nem sabia quem era o Rick Valen Mas o povo falava tanto Que aí eu fui escutar e realmente o cara, assim, sensacional A voz rouquinha dele tem um baita talento E o Rick Valen, que fim levou, né, gente? Rick Valen continua cantando Ele faz algumas participações no programa How Gio Ainda hoje, quando tem algum cantor, assim, que precisa Ele cantou... Não sei se foi com a Midian Lima esses tempos Tenho quase certeza que foi Que eu assisti O cara deu um show, assim, com a Midian Lima A voz dele é incrível, maravilhosa E ele continua cantando Ele faz vários projetos, assim, de lives legais no Instagram dele E ele continua com aquela voz incrível Mesmo depois de tantos anos Ele merece tudo de bom Porque a voz dele é sensacional E o fim dele não levou fim nenhum, né? Ele ainda tá super cantando Então, pra você que tava tipo... Será que ele parou de cantar? Cadê o Rick Valen e tudo mais? Ainda tá super cantando Tem alguns projetos super legais aí dele Que com certeza vocês devem conhecer Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conhecerem, tá bom? Terceiro lugar, J.A. Que começou com um menininho ali de uns seus 12, 13, 14 anos Acho que ele era até um pouco mais velho que isso Ele devia ter uns 14, 15 Ele brilhou muito Foi até cotado pelo produtor do Michael Jackson Vocês se lembram que foi em meados de 2012 Mais ou menos também em 2014 Pois bem, J.A. seguia na carreira gospel Quando ele ainda, né, cantava na igreja e tudo mais Aí ficou um tempo lá pelas Europas, né? E aí cantando gospel e tudo mais Pois bem, J.A. passou por uma transição aí Agora ele se autodeclarou mulher trans Então J.A. não participa mais das músicas gospel Mas continua cantando com seu trabalho pop Particularmente eu não escutei as músicas Não sei se J.A. continua com Super Vozerão Será que continua? Mas eu sei que continua na carreira pop também Vou deixar o link aqui de todo mundo Que eu tô falando aqui pra vocês Mas continua cantando sim E eu acho, gente, que talento não se perde, né? Com certeza deve estar com Super Vozerão Não tanto quanto era quando cantava no programa Raul Gil Porque tem toda aquela coisa de hormônio Quando você é muito criancinha A sua voz fica um pouco mais fininha A sua laringe ainda não cresceu Então a sua voz fica um pouco mais infantilizada Voz infantil é mais aguda Então ele alcançava super agudos Quando era criança E agora, sendo AJ Deve ter passado por mudanças aí também Com hormônios e tudo mais Mas com certeza talento não deve ter perdido Às vezes ando só Trocando passos com a solidão Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto no silêncio Que há em mim e basta Segundo lugar! Esse foi o que fizeram o mais sucesso no programa Raul Gil Quando eu era criança Nos anos 2000 também Que era o Robson Monteiro Ele tinha um jeito muito específico de cantar Que era Eu lembro que ele fazia um negócio assim no fundo No final das músicas Eu lembro Era muito característico dele Não sei se eu tô louca Mas ele fazia muito E o Robson Monteiro Eu fiquei muito ansioso Meu Deus, será que ele canta? Eu lembro um anjinho Ele tipo O povo falava que ele parecia um anjinho Que ele tinha o cabelo enroladinho Era loiro assim Pra onde foi? Aí depois, gente Eu descobri que ele era jurado do programa Canta Comigo Na Record É jurado do programa Canta Comigo Continua cantando Participa de marcha pra Jesus Tudo da mesma forma Ele só não tem nenhuma música assim Dele mesmo Num super auge hoje em dia Mas ele já esteve também com músicas dele Eu conheço algumas músicas dele Tem uma super bonita que é Era uma música mais ou menos assim Super bonita do Robson Monteiro E ele continua cantando hoje em dia A voz dele, pelo que eu vi Continua a mesma voz Com os mesmos trejeitos E formas de cantar E ele é um cantor super querido Principalmente porque ele traz muita Nostalgia quanto ao programa Raul Gil Uma das coisas que eu fico triste É que parece que hoje em dia O programa Raul Gil não tá lançando Mais grandes nomes, né Fê? É, é mais difícil, né? Mais difícil E foram tantos nomes Foram tantas pessoas E todo sábado é tanta gente Que eu acho que Hoje em dia é um pouco mais difícil Assim, um participante de reality show Se destacar tanto quanto antigamente Eu acho que tem que ser muito, né? Ou talvez também Alguns que tenham se destacado A gente não tem acompanhado Porque não fazem tanto parte Do nosso contexto, né? Sei lá, talvez possa ser isso também Esse aqui quando se destaca É, brilha muito, né? Brilha muito, né? Enfim Deixem aqui nos comentários O que vocês pensam A respeito disso Mas eles têm razão E se eles sabem De alguém que tem Exato Ora esses nomes Que é estourado tanto quanto Exato Quero saber, gente Se vocês sabem algum nome Que, ó Tá na boca do povo E eu e o Felipe Somos desatualizados E a gente não sabe Então Escuta aí o Robson Manter cantando É preciso Sua fé de caro Confiar e jamais existir Maior Maior De que lugar eu comecei A esperança de novo viver Em primeiro lugar, gente, quem não lembra Dessa menina cantando Jamile Jamile foi uma estrela do programa Ela assim, todo mundo falava da Jamile Eu era criança, eu lembro Todo mundo falava da Jamile, que ela cantava Que ela se destacava, que tatatapa, papapá Gente, quem não lembra? Jamile ficou muitos anos aí Na boca do povo, ela lançou vários CDs Que foram famosíssimos Aquela música Conquistando o Impossível Todo mundo sabe hoje em dia Depois foi regravada pelo Luan Santana Todo mundo conhece a música Era da Jamile Ela lançou, eu era criança Eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos Por aí Mais tempo Ela era novinha também Ela lançou esse CD Sabia não? E a Jamile ficou muito tempo também Com outros CDs Ela fez o CD que ela lançou Aleluia, aleluia Só que na versão em inglês Aqui no Brasil Então todo mundo acha que foi a Gabriela Rocha Tudo mais, mas na verdade não Quem lançou primeiro essa música aqui no Brasil Foi a Jamile E ela tinha esse CD Eu não vou lembrar datas Mas eu vou deixar escrito aqui pra vocês E aí depois de muito tempo A Jamile postava covers e tudo mais Mas aí ela saiu do gospel Tá? Não tá mais no gospel Hoje em dia Ela lançou um CD recente em inglês Ela tem um super vozeirão A Jamile Uma vozona grave, sabe? Bem potente E ela lançou esse CD em inglês Ela sempre foi meio bandeada pras gringas, né? Ela sempre teve um negócio com inglês Que lançava o CD em inglês Inclusive essa música Conquistando o Impossível Ela cantava em inglês também Desde aquela época, né? Em meados de 2000 e sei lá quantos Ela já cantava em inglês Eu sei inclusive a versão em inglês Dessa música Conquering the Impossible Sei lá With Faith I don't know Enfim, gente A Jamile, ela era meio bandeada pros ingleses aí E ela tentou esse novo CD dela Que tá bem bonito Em inglês também E eu vou deixar o trabalho dela Pra vocês conferirem aqui também E esse foi o fim que levaram esses cantores Do programa Halogio Os mais famosos Que fizeram mais sucesso Estiveram nesse vídeo Sentiu falta de alguém? Deixa aqui embaixo nos comentários Que talvez eu possa trazer um novo vídeo pra vocês Curtam esse vídeo Se vocês não curtiram ainda Porque ajuda muito no meu trabalho Como eu falei E meu Instagram é EuAriane Rodrigues E lá vocês me acompanham mais de perto Tá bom? Beijos, abençoe vocês Dá uma stalkeada aqui no canal Que tem outros vídeos legais pra vocês assistirem Com certeza vocês vão amar Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma